Ah, isso não deve demorar muito Que tal ensacar esses caras e pegar um rango aí? Beleza, conheço um lugar daorinha ali na esquina, bro Um cubano? Meu Deus, Nick Você está em narcóticos agora Você pode pagar mais do que arroz e feijão? Sério, arroz e feijão Pelo amor de Deus, né, véi? Que tal isso? Eu escolho o lugar Prometo, você nunca mais vai voltar a comer banana da terra E você já comeu Acho melhor você ir na frente dessa vez, certo? Vá com a autoridade, olhe ao redor Encontre o Karen, vamos derrubá-los Antes que alguém pense em sacar o mar Tá, eu já fiz isso antes Não comigo Certo, vamos nessa Fale com voz grossa Polícia, alafranhudo, estou entrando, porra Coloca as mãos pra cima, hein, boneca Vamos, caralho, vamos Escola da mesa aí, seu Cocosaldo De merda Falou Falou Você tá cometendo um grande erro, mano Vira aí, meninão, sem chorar, vai Uma puta besteira É ridículo pra caralho Estarei livre pela manhã, policial Você sabe disso, porra Vai te foder Ô, louco FUJA, louco É festa de São João agora, essa merda, caralho Fica na sua aí, meu irmão Você é bosta pra caralho, mano Fica na sua aí Fica na sua aí